Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, não quero aparecer muito porque eu tô com o cabelo assim todo bagunçado, tá? Mas como vocês viram aí no título, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? É um vlog do meu dia, tá? Algumas coisinhas que eu for fazendo no dia eu mostro pra vocês. E é isso, acompanha o vídeo e eu não vou aparecer mais aqui. Ah, e já deixa o seu like aí e se inscreve no canal se você é novo aqui. Seja muito bem-vindo, prazer, meu nome é Eduarda e se sinta à vontade aqui nesse canal. Tá? Ah, gente, eu quero lembrar no começo do vídeo que eu tô desativando todos os comentários. Então não vai ter como você comentar nada aqui embaixo. Mas deixa o seu like, né? Não custa nada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. A sala não tem muito segredo. Como vocês viram o vídeo que eu gravei da Casa Vazia, o tour, parecia que o espaço era maior e eu pensei que ia caber o sofá do jeito que eu queria, mas não coube. Então eu coloquei assim os dois, ó. Coloquei assim. Gente, eu tô pretendendo lavar os braços do sofá, que ele fica assim escuro, porque bota a cabeça, molhado, essas coisas, né? Aí eu tô pretendendo lavar. Isso aqui eu comecei a lavar, ó, já tá clareando mais. Aí eu tô pretendendo lavar, só que não tem como eu colocar o sofá pra fora, né? Então eu vou ver o que é que eu faço. Eu acho que eu vou lavar e secar com o secador. Mas é isso, ó. Aqui tá o champão que a Laura deixou ali. Eu vou dar uma varrida e arrumar o pano. Então não tem muito segredo, né? Eu coloquei ele assim porque eu tava pretendendo te comprar uma televisão. E se eu comprasse televisão, eu ia colocar ela aqui, né, gente? E é isso aí. Aqui não tem muito segredo. Quando eu varrer, eu venho e mostro pra vocês. Assim que ficou a sala, gente, eu varrei o chão, né? E só estiquei ali o pano do sofá, só isso. Ficou maneiro, né? Melhor do que tava. Ó. Tudo bem varridinho. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês como que a Laura tá dormindo. Olha pra aí, gente. Olha pra isso. Que menina. Gente, aqui não tem muito segredo, não, né? Eu arrumei ontem, só vou fechar esses gaveteiros. Tirar aqueles trecos dali e aquilo. Tirar essas roupas sujas daqui. Porque ontem eu arrumei aqui e varrei, né? E esse barulho é o bendito ventilador. Aí eu só vou tirar esses trecos daí e varrer o chão. Porque aqui tava uma zona e eu arrumei ontem. Prontinho, gente. Coloquei aquela toalha ali que tá molhada. Tirei a bagunça dali. E ali eu vou deixar ali mesmo. E aquilo ali, gente, antes que vocês se perguntem não, é uma chupeta, tá? Na verdade é uma chupeta, mas é uma chupeta de alimentação. Que bota frutinha. E ela não usa mais não. Acabou de acordar. Neném da mamãe acabou de acordar. Gente, eu tirei o pé da cama porque um quebrou, né? E pra cama não quebrar de vez eu tirei, ó. Todos. E ela tá no chão. Mas, ó. Tá bem legal. E pronto, gente. É isso. O quarto já está ajeitado, tá? Agora eu vou partir pro quarto dela. Que tá uma zona terrível. Olhem só como que tá. Aí eu vou vir arrumar aqui. E por último eu vou pro banheiro. Bom, gente. Eu já arrumei, ó. Já varri o chão também. Aí aqui ficou uma sacola que tem pano de cama. É esse tipo de coisa. Que eu não tenho onde colocar ainda, né? Tá aquela bolsa ali suja. Que era dela quando era bem... Bem assim nascida. Aí eu vou lavar pra doar pra alguém. E dentro dela tá cheio de chinelo que não cabe no pé da Laura. Aí aqui as bolsas dela. Um chinelo meu aqui. Aí depois, gente. Eu vou tirar um tempo pra limpar esse treco aqui. E o do lado do meu quarto. Que tão todos os dois sujos. Aí ficou assim, ó. Mas como vocês podem ver. Essa criança vai bagunçar tudo de novo, né? Quando ela sobe na cama. Começa a mexer naqueles treco ali. Aí tira tudo. E aqui tá duas toalhinhas dela que eu vou lavar. Ali, por isso que eu deixei aqui. E uma sacola de lixo que eu vou puxar lá pela janela. Pra trás. E ficou assim, ó. Agora eu vou pra cozinha. Olha como ela tá rindo. E agarrada nessa boneca. Porque a boneca fala, gente. É por isso que ela gosta muito dessa boneca. Vai brincar? Sim? O que foi? Aí agora eu vou pra cozinha, gente. Foca nessa bagunça. As coisas que eu ia tirando, né? Lógico que eu tava jogando aqui. Pra poder arrumar aqui depois. Aí aqueles panos foi que tava na cama. Aí, olha como tá. Ali embaixo não. Porque ali embaixo vai ficar ali mesmo. E aquilo ali é uma sacola cheia de sacola. Mas eu vou arrumar a mesa agora. As duas mesas. Lavar o que tiver pra lavar. E foca também nesse chão, gente. Olha só. Aí eu vou... É. Aí eu vou limpar tudo aqui. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Porque eu tenho mais onde colocar o celular. Então os meus vídeos vão ficar sendo assim agora. Agora tipo vídeo de almoço. Não, né? Porque eu tô pensando aí. Se eu gravo um vídeo de almoço pra vocês e tal. Mas é isso. Vou arrumar aqui. Daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês. Como tá ficando, tá bom? Bom, gente. Ficou assim, ó. Ainda não lavei os pratos. Porque eu vou fazer isso pela tarde. E eu tô pensando em deixar o banheiro também. Pra limpar pela tarde. É... Eu juntei o lixo todo ali, ó. No cantinho. Pra apanhar daqui a pouco. E tem que passar um pano com água sentada no chão. Porque tá esquisito. Mas, ó. Limpei a mesa. Eu ia tirar essa toalha também. Nem tirei. Porque eu tô um pouquinho cansada. Aí vou juntar todo aquele lixo ali. Pra jogar junto com o que tá no chão. Vou limpar o fogão, mas só depois do almoço, né? Eu fiz um macarrão, gente. Pra almoçar. E ficou tudo assim, ó. Isso aqui é da mesa mesmo, ó. Não sai, não. E, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Olha, ó. Esse molho aqui eu super indico pra vocês. Porque o Matheus comprou ontem por engano. E eu gostei muito. Ele comprou pra botar na salsicha. Aí ele viu. Poxa, o molho é marrom. E tomando madeira. Comprei o molho errado. Aí a gente fez a salsicha e comeu. E ficou muito bom. Porque ele parece que é de carne, gente. É, aqui atrás tem falando assim. Largado ao molho madeira. Então ele é pra carne. E eu gostei, né? E fiz também no macarrão hoje. Porque eu gostei muito. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Se me der coragem, eu gravo na parte da tarde. De as coisas que eu for fazer. Se não der, gente. Eu não gravo. Mas se eu gravar, vai ter continuação desse vlog. E se eu não gravar, não vai ter continuação. Mas é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.